Fortalecer a autoestima, as habilidades sociais, reforçar valores como fé e empatia para enfrentar desafios com esperança e confiança. Estes são alguns propósitos do projeto Pérolas, desenvolvido no CAD em Palhoça, que vamos conhecer no programa de hoje. Elas são meninas que têm entre 12 e 18 anos e vivem em situação de vulnerabilidade social. Maria Beatriz mora na comunidade Frei Damião. As aulas do projeto Pérolas ajudam a enfrentar dificuldades. O computador que ganhou é um estímulo a mais para aprendizado. O Pérolas traz tudo de bom para a minha vida. Ele me ensinou a ter mais calma, mais tranquilidade. Eu não falava muito com as pessoas, não conseguia fazer amizade, ficava associada. E hoje? Eu conseguia até falar na televisão. A mãe dela, Tatiele, reconhece a importância de um projeto como este, que reforça valores e coragem para a filha. Foi através da Rose, coordenadora do CAD, que a Tatiele se interessou no projeto Pérolas, que achou que iria ter tudo a ver para a filha, para a Maria. Como é que foi esse processo? Ela entrou em contato comigo e falou que tinha um projeto destinado apenas para as meninas do CAD. O que eu achava de colocar ela? Eu achei interessante, porque para o desenvolvimento dela, até no meio de outras coisas que nós mães temos que explicar para eles. Então, através da Rose, eu coloquei ela no Pérolas e estou adorando. O que você notou de diferença para melhor, assim, a partir do momento que ela começou a frequentar o Pérolas? O que ela melhorou foi na paciência, né? Ela não tinha paciência para nada, ela era uma criança, como é que eu vou dizer, não agressiva. Mais explosiva, sim. Isso, tudo para ela era motivo de explodir do nada. Era sair sapateando, sair gritando, sair berrando. Agora não, agora ela já está mais calma. Porque uma das coisas ensinadas e faladas lá é essa questão de emoção, do autocontrole, coisas que a gente vai aprendendo, assim, né? Sim. E que reforçam também, Tati, os ensinamentos que você passa para ela. Acho que isso também é legal, né? Isso. Não, e a professora, sem contar, ela é excelente, né? Na verdade, todos eles do CAD são excelentes, né? A professora dela é um amor de pessoa. Adoro ela. E vocês conversam, assim, a Maria traz para casa os ensinamentos, vocês têm essa troca, como é que é? Não, ela traz, traz para casa, sim. Que assuntos que geralmente são debatidos? O motivo da paciência. Esse é o que ela mais comenta comigo. Mãe, hoje eu aprendi a respiração. Ou hoje eu aprendi que eu tenho que ter mais paciência. Então, para mim, o da paciência foi excelente. Porque aí reflete no convívio familiar também. Isso, é porque, tipo assim, ela não tem paciência. Ela quer dizer, ela não tinha paciência, agora ela tem paciência. E o Luiz Fernando também frequenta o CAD, né? Qual a oficina que ele frequenta? Sim, ele frequenta o CAD. Ele faz jiu-jitsu, arte-terapia e aula de computação. Na sua opinião, né? Como morador aqui da comunidade, qual a importância do CAD e de todas as oficinas oferecidas para todos? A importância do CAD para mim, acho que não só para mim, para todos nós como mães, né? É excelente, é maravilhoso. Não tem um... É um projeto sem palavras para descrever o projeto. Mas para mim é maravilhoso. De ter essa oportunidade, né? Eu acho que gera muita oportunidade lá. Isso, também é oportunidade. E eu, que nem eu falo assim, é mil vezes eles estarem fazendo um projeto do que eles estarem na rua brigando, se confrontando. Mesmo eles fazendo os projetos, eles já se confrontam, eles já brigam, já coisas... Mas eu sei que quando eles estão lá, eles não estão na rua, né? E até essa divergência de opiniões faz parte, né? Sim. Mas só que eles estão num ambiente mais supervisionado, com acolhimento, isso aí é muito bom, né? É, maravilhoso. Até quando eu me aperto assim com eles, eu vou lá e converso com a Rosa, converso com a Raquel, elas vão lá, converso com os professores, os professores dão atenção necessária para eles, né? Porque acolhimento não só para os alunos, mas tem essa troca com a família também. Qual que é a sua opinião sobre isso? E é maravilhoso, é uma importância excelente aquele projeto. Não tenho como falar o que é esse projeto para mim, né? Não só para mim, como para eles, que até no entanto eles tiveram que escolher há um tempo atrás entre um projeto e o outro e eles não deixaram o CAD para trás. É o CAD, eles gostam do CAD, eu gosto do CAD e o CAD é maravilhoso. E a Valentina já está de olho também, a próxima? Ah, a Valentina de vez em quando ela dá uma sufrigidinha e vai para o projeto, né? E a Valentina, faz arte-terapia com o irmão, né? Já está se acostumando lá. Já. Ludmila é outra pérola da comunidade Frei Damião. Ela é exemplo de que a transformação para melhor é possível. O projeto Pérolas, ele me proporciona falar muito bem, como falo agora, né? Apesar de ficar um pouquinho nervosa, eu sou bem melhor do que antes, porque na primeira oportunidade eu falaria, não, não quero, não posso, não dá, não vou conseguir. Eu consigo me comunicar melhor, eu tenho uma visão melhor do futuro, né? Porque eu achava que qualquer hora tudo ia dar errado para mim, que eu não ia conseguir fazer e por isso eu nem tentava fazer as coisas, né? Então eu já desistia assim de cara sem tentar. Eu consigo agora ter amigas porque eu era bem sozinha, como eu tinha falado. Eu mudei assim bem para melhor, eu me vi saindo tipo de uma casca, assim, que me prendia de tudo, sabe? Como se fosse uma prisão que eu acabei me libertando com a ajuda da professora e das meninas. Faltava motivação para eu sair daquilo, entendeu? Então, com a professora, com as meninas do CAD, né? Com a Raquel, com a Rose, com a minha família, eu consegui sair dessa prisão. Eu tinha medo das outras pessoas, a minha autoestima também não era tão boa. Qualquer roupa que eu vestisse não estava bom para mim, de qualquer jeito, né? Mesmo que as pessoas falassem, não, está ótima, não, não está ótima, está horrível, não está bom. Eu também tinha um pouco de medo, vamos dizer assim, de tudo, né? Tudo que era relacionado a outras pessoas, a rua, a sair, eu tinha medo. Por tanto que aconteceu de ter um desfile no Natal, né? De 2020 ou 21, ali na Ponte Ercílio Luz. E a minha família toda ia, eu falei, não, eu não quero ir, por mais que ia ser muito lindo, né? E foi. Eu falei, não, não quero ir, não dá para mim. Eu não vou conseguir ficar no meio de muita gente, porque já começava a vir, assim, na minha cabeça, se eles estiverem falando da minha roupa, do meu jeito, de como eu estou vestida, me comportando. E isso me prendia muito, entendeu? Então, nem sair de casa eu queria. Se eu fosse convidada para ir no desfile, né? Se eu pudesse voltar no tempo e me convidar, assim, de novo, eu iria, sem pensar, duas vezes. As aulas acontecem duas vezes por semana no CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Acompanhamos esta aula sobre autocuidado, momento de focar no bem-estar, na valorização da beleza única que cada uma tem. A Aline iniciou o projeto Pérolas. Aline, quando você começou, assim, qual foi a ideia, qual o propósito do projeto Pérolas? Quando eu comecei aqui o projeto, o propósito, desde o início, era estar levando a questão da identidade para as meninas, né? Mostrando para elas o valor que elas têm, né? Como elas são importantes, como elas são únicas, porque essa idade da adolescência ali para essa transição, e, às vezes, tem muita comparação, né? Sobre, ah, eu queria ser assim, eu gostaria de ter isso. Todo o contexto, né? Que elas vivem, né? A vivência aqui. Mas mostrar para elas que a gente é muito mais do que aquilo que a gente possui, né? Que o ser humano, ele não é aquilo que ele possui, né? O nosso valor, ele vem de dentro para fora. E o intuito do Pérolas é esse, né? De mostrar para essas meninas como elas são preciosas, como elas têm tantos tesouros dentro dela, né? Por isso que Pérolas, né? Porque vem ali da ostra, tem toda uma história, né? Como a Pérola se forma, o processo que a ostra passa. Então, esse foi o intuito, né? Principal, mostrar para elas a verdadeira identidade que elas têm. Qual é o perfil das meninas que participam do projeto? É, são meninas geralmente que já fazem parte do CADE, mas também é aberto para a comunidade. São meninas que moram aqui, né? Que têm ali entre 10 e 18 anos. Meninas que têm todo esse contexto de, às vezes, morar na comunidade, né? Se sentir meio desfavorecida. Isso fazer com que elas, às vezes, se achem menos do que outras meninas, né? Por causa desse contexto de onde moram. De, às vezes, não poder ter uma roupa melhor, um sapato melhor. Então, o Pérolas, né? Ele quer mostrar para elas que, independente da roupa que elas vistam, que elas vão muito mais além do que isso, né? Do que uma roupa bonita, uma roupa de marca. Mas que elas já têm a beleza própria delas, elas já têm o brilho próprio delas, né? Que elas são lindas. Hoje a gente está tratando isso aqui, né? Fiz uma tarde de beleza com elas. Para elas aprenderem a ter esse autocuidado. Se olhar no espelho. Porque, às vezes, ah, eu não gosto do meu cabelo. E eu falei, meu Deus, cada cabelo é um mais lindo do que o outro. São meninas lindas. Eu falo desenhadas. Olha o olhar, né? Cada detalhe. Então, é esse perfil que a gente busca, né? Meninas que, às vezes, não conseguem achar o seu próprio valor. Que acham que, de repente, não vão conseguir ter um futuro promissor. Que, muitas das vezes, pegam seus sonhos e colocam numa caixinha. Então, é essas que a gente chama, né? Para mostrar para elas que elas realmente são capazes e podem ir muito além. Eu acho que você está falando muito sobre beleza interior, sobre potencial interior. Que também tem a ver com a beleza exterior, com o autocuidado, com a aceitação. Isso acaba passando para elas também, né? Isso. Muito isso. Porque, às vezes, a gente tem um testemunho aqui, né? Que já foi dado. De que, às vezes, não conseguem entender, né? Se aceitar e a gente mostra para elas, né? Que, realmente, tanta coisa que elas têm guardado precisa ser trazida para fora, né? Precisa chamar isso para fora. E trazer isso para fora, eu acredito que você, por experiência, deve conviver com isso diariamente. Quantos exemplos positivos e motivadores, né, Aline? Sim. Muitas das vezes, eu digo assim, por experiência própria, né? Também pelo meu contexto de vida. Às vezes, muita gente age assim, ah, eu nunca vou... Esse sonho que eu tenho, nunca vou conseguir realizar. Eu não vou dar conta, eu não sou capaz. E a gente vê que é possível, né? Elas vão vendo isso. Às vezes, eu pego um quadro aqui para a gente pintar um pedaço de madeira crua. E muitas falam assim, ah, eu não sei pintar. E daqui a pouco, elas olham o que fizeram e se surpreendem. Eu falo, isso é só um exemplo. Se vocês conseguem pegar um pedaço de madeira e transformar em algo tão belo, então, vocês são capazes de pegar o sonho de vocês, coloca no papel. E daqui a um tempo, vocês vão conseguir ver ele se concretizar na vida de vocês também. Você usa muito esses elementos, você usa muito a arte e outras metodologias para chegar no ponto que é necessário, né? Como é que é esse processo de pensar uma aula? É, então, às vezes eu estou em casa, assim, eu falo e hoje, não pensei em nada, né? Às vezes isso acontece no caminho para cá. E eu vejo muito essa questão de Deus mostrar, né? A gente crê, né? E Deus, Ele conhece o nosso coração. E teve um dia, foi, ia começar o mês de maio ainda, e veio, né? Fala sobre as mães. E quando eu cheguei aqui, havia uma menina que precisava ouvir sobre isso. E a gente começou a construir o porta-retrado para dar no dia das mães. Então, eu procuro também, né? Um pouco dessa sensibilidade. Porque como a gente crê, né? Que existe um Deus que se preocupa com elas, que quer também, né? Transformar a vida delas. Mas muito também dessa questão já da vivência, da gente saber que tem essa baixa autoestima, que elas precisam ser estimuladas nisso. Então, a aula sempre é pensada dessa maneira. O que eu posso trazer hoje para elas verem que sim, que elas são capazes, que elas podem sim se superar, que elas podem ir além daquilo que elas pensam sobre elas mesmas. Então, eu sempre procuro trazer para esse lado, da superação, da... Como é que se diz? Do desafio, de elas se auto-desafiarem e se descobrirem, né? O que eu digo sempre para elas, se vocês souberem quem vocês são de verdade, nada e nem ninguém vai poder parar vocês mais. As filhas da professora Stephanie e Joana ajudam nas oficinas e já vão absorvendo conhecimentos sobre valorização da mulher. Essas adolescentes aprendem que elas não são só aquilo que vivem ou que receberam, mas que são únicas e podem ser protagonistas de suas vidas. Eu sempre tive no meu coração uma necessidade de fazer o acompanhamento das meninas que estavam aqui no CAD e que moravam na comunidade, né? A gente vê as meninas aqui começam a se envolver em relacionamentos muito cedo, com 10, 11, 12 anos, elas começam a se envolver em relacionamento e aí a gente se preocupava muito com isso. E eu já estava há um tempo no CAD trabalhando com mulheres e fiz muito enxoval de menina de 12 anos e isso me entristecia demais. Então eu pedia sempre a Deus para que me mandasse uma pessoa que pudesse trabalhar com essas meninas na integralidade delas, né? Foi quando a Aline chegou no CAD. A Aline chegou no CAD com a intenção de trabalhar, de ser voluntária no CAD. E então nós duas juntas montamos essa oficina do Pérolas que atende crianças de 10 a 18 anos. Hoje nós temos uma menina de 18 anos, né? E aí ela começou a trabalhar a integralidade dessas meninas, trabalhar os sentimentos delas, o emocional delas, mostrar o que cada uma era na realidade, não aquilo que as pessoas falam para ela o que elas são, né? E mostrar que os valores não são os mesmos para todas, né? E elas precisam acreditar nelas para poder fazer a vida delas diferente. O Programa.org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto